Olá todo mundo, eu sou a Isa e hoje nós iremos jogar House Designer, que foi o jogo escolhido por vocês nas enquetes aqui na aba Comunidade do Canal. Vocês escolheram House Designer? Olha, eu achei que foi uma escolha audaciosa de vocês, porque muita gente vem me pedindo pra jogar esse jogo. Nunca joguei, já vi propaganda dele. Só que eu já falei várias vezes pra vocês que mobiliar, construir, não é o meu forte. Não é mesmo o meu forte, ainda mais nessa tela, que é ok, é grande. Pô, é grande, mas pra mim é muito pequena, pra quem é acostumado a fazer as coisas no PC. Então vocês colocaram isso daqui pra mim, eu não sei se vocês gostam de mim, se vocês não gostam, ou se vocês querem ver eu ficar brava, porque a última vez que eu gravei um vídeo jogando um jogo de construção, de decoração de casas, assim, decoração interna, como é que é? De interiores? Eu fiquei brava. Então não sei, eu acho que vocês querem me ver assim, ó. Brava mesmo. Sobre a empresa que fez eles, Karate Goose Studio. Eu pesquisei e eu não encontrei nada, eu não encontrei um site deles, eu só encontrei outro jogo que eles fizeram. Os dois jogos não tem uma classificação acima de quatro, esse inclusive, acho que é quatro a classificação dele. E depois de um tempo eu tô usando batom claro, né, pra combinar com a minha blusa. E meu cabelo, sim, ele está desbotado, esquisito? Está. Ele ficou azul? Ficou. Não se preocupe, eu vou arrumar isso no próximo vídeo que vai ser lançado, enfim, já deve ficar com o cabelo arrumado. Ou não. Enfim, você pode se mover usando joystick na metade de janela, você pode abrir porta e janela usando o botamuse. Você precisa estar perto e olhar para a porta para o que pretende abrir. Depois de selecionar esfregão, como assim eu tenho que limpar a minha casa? Como assim eu tenho que fazer a parede da minha casa? Nossa, parece um jogo bem sério. Dá pra eu comprar e vender casas. Dá pra ter pets, tá? Tô com preguiça, é muito, muito mal feita essa tutorial aqui. Ah, legal, e cadê o... Ah, tá aqui. Que absurdo, o que é isso? Ah, não acredito. Vocês estão zoando comigo? Porque eu vou ter que apontar para cada coisinha e clicar em tirar o lixo. Olha o tamanho da porta em relação à minha vassoura, isso está errado. Não, vocês estão de brincadeira comigo, né? Não estou acreditando nisso, ainda tem um timer, tipo, não é só você clicar, é um por um mesmo. Não tem alguma forma de tirar tudo de uma vez? Ajuda a reality. Ah, tá. Tá, gastei todo o meu dinheiro pra limpar? Ah, gastei, porque você acha que eu quero ficar limpando coisa por coisa? Não. Por que que está tudo horrível? Gente, que complicado esse jogo. Quanta coisa pra fazer. Socorro. Cadê a parte que está de revista? Ah, eu já arrumei tudo, eu acho. Ah, já arrumei tudo, está tudo certo. Tá, não me explica o que eu tenho que fazer. Tá, vamos levar essa cadeira aqui. O quarto é tão horroroso. E aqui é o quarto. Eu tenho que imobiliar a casa, é isso que eu tenho que fazer. Ah, pelo menos isso aqui é mais rápido. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que rearrumar a casa pra vender ela, é isso? Legal o jogo, sabe? Mas você tem que estar num nível de tédio muito grande pra jogar ele. Minha opinião, tá? Essa é a minha opinião. Porque eu não sei nem o que tem que fazer direito, ó. Tem que ficar só fazendo isso, tipo, aparando as coisas lá de fora, a grama do quintal e limpando a casa. Que escravidão! Aí a pessoa fica jogando e fazendo isso, limpando a casa no jogo e não faz na vida real. Desculpa pelo ruído, gente. Mas se esse jogo for só de fazer isso, tipo... A gente faz até 20 minutos que a gente começou a jogar e eu não fiz nada interessante. Não tem luz na casa, tomada, eu tenho que comprar tomada. Pô, bonitinho isso aqui, bonitinho, legal. Mas eu não tenho o dinheiro, eu quero vender a casa. Podre mesmo. Posso falar de comprar vender casas na guia real estate. Como é que vender? Trabalhos. Instalando móveis novos e modernos para substituir os velhos. É a minha? Gente, eu não tô entendendo o jogo, eu não tô entendendo o jogo. E quem que é aquela casa? Tá, eu peguei um trabalho aqui, beleza. Missão, eu gosto de missão. Mas e o que eu tenho que fazer? Tipo, naquela outra casa esquisita. Quarto. Pintar de tinta pistache. Mas isso aqui não é o quarto, é a sala. Sofá clássico, é isso, né? Ai, bonitinho. Sofá moderno. Sofá clássico. Não é muito dinheiro. Então eu tenho que colocar isso aqui. Bem lindo. Pupi clássico agora. Suporte para TV, claro. Tem alguma forma mais fácil de procurar isso? E tinta, cadê? Onde que eu compro a tinta? Aqui, né? Porta. Ah, tinta pistache. Nossa, mas que trabalhera. Gente, parece que você tá trabalhando realmente no confissão. Tipo assim, vou falar minhas opiniões enquanto a gente trabalha aqui. Essa parte aqui tá horrível. Porcaria, mano. Tem tanto tipo de coisa, mas é tudo fechado em um só. Tipo, móveis, utensílios, coisas elétricas. Não é assim que faz, sabe? Tem um pedaço separado pra cada item. Por tipo. Mas aí, meu, é muita coisa que a gente tem que fazer, sabe? E talvez essa seja a graça pra vocês. Suporte clássico para TV, claro. Mas não foi só, coloquei. Ó, eu tô muito perdida, gente. Eu não tô entendendo. Eu tenho que montar tudo nesse lugar só? Pouco explicado. O tutorial é tipo um treco que fica ali, mal feito. Não tem tutorial, assim, intuitivo. Não tem. Você tem que ler as coisas mesmo. O que eu faço com essa tinta? Prova fora? Não tem dinheiro pra nada. E a iluminar não acende também. Ó, o que que tem a ver porta com martelo e pá? Muito legal o jogo. A ideia dele é legal. Muito bem feito. Mas não é o tipo de jogo que eu curto, assim. Mas a Isa desenvolvedora, que está aqui agora, acha que esse jogo tem muito a melhorar ainda. Esse jogo ficou famoso porque ele investiu muito pesado no marketing. Mas tá escura a minha tela. Eu coloquei uma lâmpada, não melhorou. Não tem um tutorial intuitivo. É um monte de coisa escrita. Você pode ficar voltando ali. Pode. Isso é legal. Mas quando você faz um tutorial bem feito, bem explicado, progressivo, mostra realmente. Ah, o que que vai acontecer? Você vai pegar, você vai fazer isso. Aí quando você subir no nível certo, você vai lá e vai fazer isso. Quando você tem um tutorial desse, você primeiro aprende algumas coisas. Por exemplo, primeiro aprendo a limpar o chão. Depois eu aprendo a cortar grana. Comprar móveis primeiro. Depois comprar tinta. Depois como usar todas as outras mil coisas que tem ali que eu não decorei. Depois como rebocar a parede. Você vai aprendendo, assim, gradualmente. Isso fica na sua cabeça que você não precisa voltar em lugar nenhum e ver. Então, assim, eu senti que isso foi muito, tipo, ah, esse é o nosso jogo. A gente quer que vocês gastem dinheiro e joguem ele. E a gente não sabe nem se vai aprender a jogar ele ou não. Porque ele é fácil pra ser jogado. Mas, meu, quando você faz um marketing tão pesado, assim, que vai aparecer pra pessoa de todas as idades, é importante ter um tutorial. Mesmo eu, que sei jogar, que sei me mover, não postei do tutorial somente em texto. Meu, a gente é muito orientado a não fazer tutorial, assim. Muito! Óbvio que eu já fiz várias vezes no meu jogo. Eu não tô sendo hipócrita aqui falando que é horrível, não devem fazer. Mas eu tô falando que é horrível, sim. E a gente é orientado a não fazer. Mesmo assim, a gente faz o que acontece, gente. Muito mais fácil fazer um tutorial daquele do que você programar fase 1, fase 2, momento 1, momento 2, isso aqui, desbloqueio isso aqui. Não! Eles deixaram o jogo liberado e botaram tutorial de texto. Só que, meu, você vai investir pesado no marketing. Por isso que a nota dele está baixa, entende? A gente tem muita coisa faltando. Eu tô achando essa movimentação com muita sensibilidade. Mas quando você solte, ela solta. Mas, ó, ainda tem chance de não ser muito específico. Tipo, eu quero colocar aqui. Você não consegue colocar. Aí você fica nervoso. Eu acho que tá muito sensível essa movimentação. E, assim, tem muita informação. Ah, tem carpe, tem isso, tem aquilo. E, cara, ninguém me ensinou onde é que tá as coisas. Tem que tá clicando aqui. Eu nem sei qual que é. Café branco? Não é aqui, então. É aqui, né? Ninguém me falou da área de tarefas. Ninguém me falou nada. Ninguém me falou pra que serve a casa que eu tô. Como que eu vendo. Que falaram que não era pra vender e eu não tô conseguindo. Tá escuro. Eu não sei o que fazer. Então, assim, é um jogo legal. É um jogo bem legal. Se vocês gostarem de me jogando, se vocês quiserem ver eu me batendo mais, a gente pode trazer mais dele aqui no canal. Não me importa. Se vocês acham legal, tudo bem, né? Só que a gente não vai jogar na parte da noite porque eu não enxergo nada. Mas é um jogo que eu sinto que tá faltando algumas coisinhas, assim. Por isso que a classificação dele não é deus melhores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me desculpem pelos ruídos. Eu tentei monitorar o máximo que eu podia, mas mesmo assim, às vezes dá um suído louco. Eu não encosto no microfone. Se você gostou, deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu comentário sobre esse vídeo. Se você quer outra parte, se você não quer, se você acha que eu tô certo, que eu tô errado, que o jogo é melhor que isso e isso se não jogou certo. Deixa a sua opinião. Tchau!